A Agro em Dados aponta crescimento de 35,7% na produção goiana de trigo em 2022, podendo chegar a 175,5 mil toneladas. Vamos falar ao vivo com o secretário de Agricultura de Goiás, Thiago Mendonça. Oi, secretário. Bom dia. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Vimos aí uma análise de uma consultoria. Na sequência, análise da Conab frente ao trigo. E agora a gente vem com essa notícia bastante animadora também de crescimento de projeção positiva em relação à produção de trigo no Estado. Quais são os grandes fundamentos que geralmente têm sustentado aí toda essa projeção positiva? Bom dia para você. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, a cultura do trigo tem sido uma boa opção para os produtores rurais. Goiás tem crescido aí, principalmente em hectares plantados ao longo dos últimos anos. Nós tivemos aí em 2019, para você ter uma ideia, 33 mil hectares plantados. E uma expectativa para o ano de 2022 de pouco mais de 60 mil hectares plantados. Isso vai gerar aí uma produção de mais de 175 mil toneladas. O interessante é que Goiás tem uma cadeia bem estruturada, tanto aí no fornecimento de sementes, quanto nos produtores hoje que estão extremamente tecnificados. Nós temos duas particularidades no Estado. Nós temos aí o trigo irrigado, onde nós estamos conseguindo aí uma produção muito boa por hectare, chegando aí praticamente a 9 mil quilos por hectare e uma média entre 140 e 160 sacas nas áreas irrigadas. E também um sequeiro aí produtivo chegando aí a 3 mil quilos por hectare. Então, isso tem nos dado realmente uma condição aí de poder contribuir com a produção de trigo no nosso país. Goiás, com certeza, nos próximos anos, nós vamos aí fazer parte dos estados que vão dar a autossuficiência do nosso país na produção de trigo, sabendo que nós somos aí grandes importadores. Hoje o país está em torno de 7,7 milhões de toneladas, mas nós temos aí uma necessidade de quase 13 milhões de toneladas de trigo anualmente. A gente acredita, conversando aí com o pessoal da Embrapa, com o Jorge, chefe-geral da Embrapa Trigo, que o Brasil pode ser autoeficiente aí e no máximo 10 anos também na produção de trigo. Exatamente é o que a gente tem mostrado aqui também nas nossas edições, nos programas, enquanto o próprio presidente da Embrapa, Celso Moretti, já discorreu aqui bastante com a gente também sobre a entrada mais forte e significativa do trigo no centro-oeste do país, ou seja, o chamado trigo mais tropical, digamos assim, e o quanto esse alinhamento com a Embrapa, com, digamos, a Secretaria de Agricultura, com os próprios produtores, vem acontecendo de maneira articulada, a fim realmente de garantir maior oferta do trigo, uma das únicas culturas onde a gente não tem ainda, infelizmente, essa autossuficiência. Mas com a promoção e com o alinhamento de pesquisa dados da Embrapa, isso também tem motivado os produtores, vocês têm sentido essas respostas? Você acabou de trazer dados muito relevantes em relação tanto à cultura irrigada quanto à de sequeiro, mas no geral, qual é o feeling, secretário, que o senhor tem sentido por parte dos produtores na entrada dessa cultura aí na região? Olha, o principal fator que faz com que o produtor possa plantar qualquer cultura que seja é a rentabilidade. Então, o trigo hoje está sendo rentável para o produtor e nós temos aí, com esse apoio fundamental da pesquisa da Embrapa, novas cultivares que estão realmente sendo extremamente produtivas e isso é que traz essa rentabilidade, que traz realmente uma condição que o produtor possa plantar e ter realmente um ganho naquela cultura. Então, o trigo está mudando, eu acho que é uma chave que se muda hoje através da pesquisa e do rendimento aí da cultura por hectare. Então, os produtores hoje estão satisfeitos mediante isso. E essa cadeia também estruturada aqui no centro-oeste, no estado de Goiás, vai fazer com que realmente os produtores tenham a segurança de plantar o trigo e dessa forma aí ser uma boa opção para que ele tenha uma rentabilidade financeira na sua propriedade. Então, hoje nós temos tanto cultivares de trigo, tanto para panificação, que é fundamental, também outras cultivares, como o 264, que é extremamente produtivo para as áreas irrigadas e também temos aí o 404 para a área de sequeira. Então, a Embrapa foi fundamental e está sendo fundamental nesse processo. Conversando com o chefe-geral da Embrapa Trigo, o Jorge, o doutor Jorge, ele vai estar em Goiás agora nessa primeira quinzena de julho, justamente para caminhar, andar e ver toda a necessidade e tudo aquilo que nós podemos fazer para incentivar ainda mais a produção de trigo no estado e podermos aí contribuir com o nosso país. Estamos juntos e, com certeza, o Brasil, que é tão extenso, extremamente agrícola, tem que ser autossuficiente também na produção de trigo. Com certeza. Agora, esse aumento que a gente deve ter, essa expressiva marca aí de aumento de incremento de 35,7%, eu imagino que já na próxima safra, também com esse anúncio que tivemos em relação ao crédito rural, falando safra de fato, que acompanhamos aqui também, com certeza isso traz ainda mais celeridade aí para quem pretende investir nessa cultura. Então, vocês, de agora em diante, só almejam aí um grande potencial, um grande incremento na casa aí dos 35 e até superior para as próximas safras, secretário? A gente acredita nisso, esse crescimento aí de 35% na produção de trigo é fundamental, mas a gente acredita, sim, que Goiás, porque nós estamos abrindo muitas áreas, Goiás ainda, nós fizemos todo um levantamento aqui na Secretaria de Agricultura e nós temos ainda 4 milhões, 4,2 milhões de hectares para crescimento aqui no Estado na parte agrícola, sabendo-se que hoje nós temos aí em torno de 4 milhões e meio de hectares de soja e cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil hectares na parte de safrinha, principalmente de milho. Então, com esse crescimento que nós temos norte, meio norte e nordeste do Estado e também o crescimento que nós estamos tendo na irrigação, principalmente em Vale do Araguaia e norte de Goiás, com certeza nós vamos ter muitas áreas aí com a oportunidade do plantio também de trigo, sabendo hoje que a região, principalmente ali de Cristalina, a região do entorno de Brasília, são a principal produtora de trigo, mas nós temos ali já São João da Aliança, que já está ali no Nordeste Goiano. Então, quer dizer, nós estamos aumentando muito a nossa área de plantio no Estado de Goiás, estamos incentivando, construindo aí, pavimentando estradas, construindo pontes para que o produtor tenha segurança do escoamento da sua produção. Então, Goiás vai ser partícipe deste crescimento do plantio aí de trigo no país e também aí da auto-eficiência nos próximos anos. Muito obrigada, então, secretário, por sua entrevista, por falar desse crescimento expressivo, exponencial da cultura do trigo no Estado e o quanto isso vem crescendo aí por meio dos fundamentos que a gente discorreu agora nessa entrevista. Até uma próxima oportunidade, um ótimo dia, boa semana. Boa semana a todos, é um prazer, estamos sempre aqui à disposição. Grande abraço. Obrigada, a gente também.